para a audiência pública. Então, deputado Leonardo Monteiro, pelo tempo de três minutos. Presidenta, eu quero te cumprimentar, professor Marcivano, como presidente da nossa comissão, o deputado Érica Colcai, autora do requerimento. Agradecer também pela compreensão. Eu tenho uma consulta agora há 11 horas e tenho que ir lá, mas me comprometo em voltar. Eu quero cumprimentar o ministro Marcos Pontes, cumprimentar também o presidente dos Correios, general Floriano Peixoto. Eu, além de membro aqui da comissão, da CETASP, eu estou coordenando, presidindo a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. Nós somos uma frente de vários deputados e deputadas aqui na Câmara dos Deputados, que funciona há vários anos e agora cabe a mim a responsabilidade de estar coordenando essa frente, que nós temos uma interação, uma articulação com os funcionários dos Correios, os empregados dos Correios, servidores e as entidades sindicais que representam e as associações que representam os funcionários dos Correios, no sentido de a gente estar trabalhando, e coincide, inclusive, com a fala do ministro, de a gente estar apresentando ideias, propostas, também do presidente dos Correios, que se referiu, dizendo, do objetivo de fortalecer os Correios. Nós, inclusive, nos debates anteriores, nós conseguimos trabalhar um projeto de lei, que é o projeto de lei 1368 de 2019, que, aliás, o 1368 de 2019, que institui um fundo, o FUSP, justamente para a gente estar fortalecendo financeiramente ainda mais os Correios. E o projeto de lei 63-85-2016, que é o da fidelização, esse, inclusive, já foi manifestado aqui por algumas autoridades que me antecederam. O projeto de lei da fidelização, ele está tramitando aqui, ele está aqui na CETASP, parece que a relatora é a deputada Flávia Moraes, a ele foi apensado outros projetos de lei, o da fidelização, inclusive, é de autoria da deputada Maria Rosário, com mais alguns deputados, inclusive, eu faço, sou coautor desse projeto de lei, e também o deputado André, que é líder do PDT. Esse projeto de lei da fidelização, pelos cálculos, ele renderia aos Correios 18 bi por ano. Isso garante, sem dúvida nenhuma, resolve o problema financeiro dessa empresa tão importante que é os Correios. Mais o outro projeto de lei, que é o do FUSP. Como o meu tempo está encerrado, eu queria ponderar aqui, mais uma vez, que V. Exª, como ministro e o presidente dos Correios, pudesse debruçar sobre essa ideia, nós nos colocamos à disposição, como presidente da frente parlamentar, para que a gente possa, depois, fazer um bom debate sobre a importância desses dois projetos de lei, que nós temos discutido com os funcionários dos Correios, e, sem dúvida nenhuma, a gente pode estar viabilizando financeiramente, definitivamente, os Correios. São ideias, são propostas que nós queremos colocar aqui, do ponto de vista positivo, até porque, todos nós sabemos, a grande importância dos Correios para o nosso país. A história dos Correios confunde com a história do nosso país. E os Correios estão presentes em todos os municípios e em alguns distritos do nosso país. Eu mesmo conheço, em Minas Gerais, alguns distritos, que a gente chega lá, está lá uma presença, uma agênciazinha dos Correios. Talvez o único órgão público presente naquele distrito, sobretudo no órgão federal. Então, eu queria apoderar isso aqui. Eu vou ter que sair, eu tenho que fazer uma consulta, mas me comprometo em voltar ainda a tempo de participar aqui da nossa audiência pública. Eu mais queria agradecer pela oportunidade, pela compreensão dessa troca aí de tempo entre eu e a nossa presidenta dos Correios aqui de Brasília. Muito obrigado. Obrigada, deputado Leonardo Monteiro. Passo a palavra Amanda Corsino, do Sintect do Distrito Federal. Bom dia. Eu quero saudar a deputada Érica Cocay como requerente. Obrigada.